Eu trouxe a minha nova amiguinha. Eu trouxe a minha nova amiguinha. Tá bom, Bruninha. Depois a gente conversa sobre ela, tá bom? Vamos lá, galerinha. Hoje a gente vai conhecer a página. Tia, qual é a página? Eu botei lá no chat. Página 131. Vamos lá, galerinha. Tá todo mundo aí acompanhando? O que a tia vai fazer? Além de dar o livrinho que tá aí na tela, tá? A tia vai levantar pra fazer as continhas no quadro. Tá bom? Então vocês observem aí tudo direitinho. Quem tá com a tia Tati bem pequenininha aí na tela, é só clicar na tia Tati. Tem três simbolozinhos. Vocês clicam no simbolozinho fixar. Que aí a tia Tati fica grande na tela de vocês. Tá ok? Fechado? Então vamos. Eu acho que eu não preciso nem levantar. Vocês estão vendo aí o quadro daí? Sim. Sim. Ah, levantei. Levantei. Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão me vendo? Sim. Então, galerinha. Olha só. Página 131. Número 5. Na sala de um cinema, as poltronas estão dispostas em 37 fileiras e 8 colunas. Quantas poltronas há nessa sala? Qual continha que vocês fizeram aí? 37, 38 e 38. Agora chegou a hora que eu quero ouvir. Vocês vão me dizer se vocês estão vendo a continha, tá? 37. Eu tô, Tati. Eu também. Estão vendo a continha? Sim. Olha só o quadro. O piloto tá me empolgando. Tá, gente. Aí também, né? Vamos lá. Então, 8 vezes 7 dá quanto? 6. 8 vezes 7. 56. 56. Vai quanto aqui? 7. 8 vezes 3. 29. Gente, preste atenção. 8 vezes 3. 24. Fechando todo mundo aqui. Pode ficar todo mundo. Pode fechar o microfone, todo mundo. Primeiro, vocês esperam a Tati falar a continha, pra depois vocês responderem. Tá todo mundo embolando a continha toda aí. Aí faz confusão na cabeça do coleguinha. Tá? 8 vezes 3. 24. 24. 24. Mais 5 dá quanto? 29. 29. Quanto que deu a nossa continha? 296. 296. Então, qual é a nossa resposta? A, na sala, 296 poltronos. Pronto. Estou só. Então, foi a nossa resposta? Tem. 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 296 poltronos. Tia, mostra o quadro. Estou mostrando. Eu tenho que escrever primeiro. Ah, tá. Estão vendo? Tia, eu fiz errado. Tia, eu botei só uma coisa diferente. O que você botou diferente? Na sala de cinema, há 296 poltronos. Tem problemas. Mas não tem. Olha só. A tia falou que vocês sempre têm que seguir a perguntinha do probleminha. Vocês estão ligando totalmente. Olha a pergunta. Quantos poltronos há nessa sala? Aí, vocês já mudam. O que é o cinema? Miguel Cardoso. Espera um pouquinho. Gente, olha só. Vou parar de usar o quadro. Vocês não esperam acabar de falar? Então, vocês têm que acompanhar a perguntinha que está aí no probleminha. Vocês querem criar uma outra pergunta. Cuidado com isso, tá? Sim. Ok. Ok? Posso apagar? Posso falar o que eu coloquei? Não. Tia, espera aí. Pode. A tia não vai fazer mais no quadro, não. Sabe por quê? Porque vocês não pararam de falar um minutinho. Estão se enrolando com as respostas. Sabe o que a tia vai fazer? Eu vou fazer no livrinho. Porque aí, ali, as pessoas que não fizeram vão acompanhando as respostas juntinhos. Tá bom? É melhor, porque no quadro eu vou ter que ficar pagando para fazer a próxima. Não é isso? E no livrinho fica ali a resposta. O que vocês acham? Olha, a minha continha é 37, que tem aluninhos aí que não fizeram dever, né? Aí, o que acontece? Os aluninhos que fizeram estão conferindo. Os aluninhos que não fizeram estão copiando. Aí, eu tenho que apagar no quadro. Aí, esse aluninho pede para eu não apagar. Né? O livro saiu. O livro saiu. Andar. Eu sabia que o livro ia sair, né, gente? Tinha que sair hoje, né? Senão, não tinha graça. A gente vai botando no quadrinho aí, no livro, que aí fica a resposta ali. Agora, quem não está prestando atenção na aula e fica copiando as respostas, a tia não vai esperar, não. Oi, Miguel, fala mais alto que eu não estou te escutando. Eu posso falar o que eu coloquei? Claro que pode. Eu coloquei 296 teletronas no cinema. Tia, eu botei a mesma coisa do que ele. Pois é, mas a minha dúvida é por que vocês mudam tanto as perguntas e não acompanham a perguntinha da probleminha. Eu fico preocupada com isso, quando vocês vão responder da forma que vocês querem. A resposta já está ali no probleminha. Por que vocês não acompanham? Pronto. Então, vamos lá. Vamos fazer num livrinho mesmo? Que eu acho melhor, né? O quadro está muito longe. E aí... Oito vezes sete? Vamos fazer de novo. Oito vezes sete? Cinquenta e seis. Cinquenta e seis. Quanto antes vai para cima? Cinco. 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 Oito vezes três? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Com cinco. Vinte e quatro mais cinco? Vinte e nove. Vinte e nove. Vinte e nove. Muito bem. A resposta que a tia botou no quadro foi... Oi, tia. Oi, tudo bem, fogageira? Tia, eu botei A296 poltronos nessa sala. Não sei, você já tinha falado a tua resposta, meu amorzinho. Eu coloquei A296 poltronos nessa sala de cinema. Não ficou melhor a respostinha aí no livro? Porque vocês acompanham. Sim. O quadro estava bom para vocês? Ou estava distante? Não, estava bom. Estava bom. Estava bom. Estava bom. E aí, olha o número seis. Observe como a Vânia calculou o preço aproximado do aparelho celular. Então, olha, ela tinha seis prestações de R$109,00. Portanto, o aparelho celular custa aproximadamente R$660,00. Por quê? Ela fez as continhas aí. Arredondou R$109,00 para R$110,00. E fez a continha de seis, que são a quantidade de prestações, né? Vezes R$110,00. E aí, deu R$660,00. E agora, determine o preço aproximado de cada produto a seguir. Nós temos aí a panela de pressão, que tem duas parcelas de R$48,00. E o tênis, três parcelas de R$69,00. Me diz aí qual foi o preço aproximado da panela de pressão. Vocês têm que ver a quantidade. 96. 96. 96. Preço aproximado, vocês têm que arredondar, gente. R$100,00. 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 Você tem que arredondar o valor, entendeu? E o preço aproximado do tênis, quanto é? R$210,00. 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 Muito bem, galerinha. E aí, utilizando a calculadora, a gente ficaria sabendo, confirmando, esses preços aí, comparando se estava certo, se não está. Mas como vocês são muito inteligentes, não precisam de calculadora, né, gente? Não é isso? Hein? E aí também pode... Próxima página. Qual produto é maior? Sete vezes quinhentos ou nove vezes duzentos? Observa aí, gente, que o nosso amigo Heitor fez aí umas continhas para responder essa pergunta, tá? Ele usou aí, olha... Primeiro ele fez a multiplicação sem os dois zeros. Lembra que a tia explicou? Vocês só colocam o zero no final da resposta. Então, vocês podem fazer sete vezes cinco, que deu trinta e cinco. A mesma coisa aqui, ó. Nove vezes dois, duzentos. Ou seja, nove vezes dois, dezoito. Depois que ele pegou o resultado, ele acrescentou os dois zeros à direita do valor. Aí, né, como deu aqui, ó, trinta e cinco, ele acrescentou dois zeros, ficou três mil e quinhentos. A mesma coisa aqui, ó. Dezoito, ele acrescentou dois zeros, deu mil e oitocentos, tá? Então, compara as multiplicações. Olha aí, ó. Sete vezes quinhentos é maior que nove vezes duzentos. Pois três mil e quinhentos é maior do que mil e oitocentos. Tá? Esses aí foram os cálculos que o nosso amigo Heitor fez para chegar à conclusão da resposta. De modo semelhante ao que o nosso amigo Heitor fez aí, a gente vai efetuar os cálculos mentalmente e completar cada hito com os símbolos. Maior, menor ou igual. Vamos lá? Vocês podem me ajudar? Que eu hoje esqueci tudo de matemática. Sabe aquele dia que a gente acorda e esquece tudo de matemática? Foi hoje, gente. Me deu um branco. Então, vamos lá. Na letra A, seis vezes trezentos é maior, menor ou igual a sete vezes quatrocentos? É menor. É menor. Menor. Vocês fizeram a pontinha? Sim. Sim. Muito bem. Letra B, oito vezes cem é maior, menor ou igual do que três vezes seiscentos? Maior. Não, menor. 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 Tem que fazer a continha. Chutar, não aprende, tá? Eu fiz a continha mentalmente. C, dois vezes seiscentos é igual, maior ou menor do que nove vezes duzentos? Igual. 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 Muito bem. Porque é o mesmo problema, só que com nove e o dois invertido. Muito bem, galera. E aí, letra D, cinco vezes quinhentos é maior, menor ou igual que um vezes oitocentos? Menor ou maior. 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 Letra E, quase quatro vezes setecentos é maior, menor ou igual do que três vezes oitocentos? Maior. Maior. Letra F, um vezes seiscentos é maior ou menor ou igual que seis vezes... Igual. 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 Igual, professora. Igual. Muito bem. E aí, a gente tem aqui o número oito, né, galerinha? Ligue as informações correspondentes. Depois, utilizando essas informações, escreva o enunciado de dois problemas envolvendo multiplicação. Bom, o ligue a gente vai poder fazer, né? Agora, o de baixo é pessoal, né? A gente teria que fazer. Vamos primeiro ligar para depois eu te explicar a próxima parte do dever. Gente, três vezes mais figurinhas. Ligue as informações correspondentes. Oitenta figurinhas. Vocês marcaram nove vagas em cada fileira. Três vezes mais figurinhas. Ou garrafas de três litros e garrafas de dois litros? Três vezes mais figurinhas. 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 Utilizando as mesmas informações, né, gente? Você está falando de figurinha. A gente vai ligar três vezes. Né? Ok. Quarenta e cinco vagas no estacionamento. Para qual lado aí eu liguei? Qual a informação? Qual a informação? Isso. Isso. E treinta e um litros de suco? Rafa de três litros e três litros. Rafa de três litros e garrafas de dois litros. Muito bem. Nesse campinho aqui, galera, aí nessas três linhas, vocês teriam que usar essas informações que estão aí, escrever um iniciado de dois problemas envolvendo multiplicação. Tá? Esse aí é pessoal, mas quem quiser falar para a tia aí, levanta o dedinho e fale. Tá bom? Maria Eduarda Dias. Página de 132. Estou corrigindo o dever de casa. Maria Eduarda Dias, gente, tem um probleminha, tá? O meu está no caderno. Eu fiz no caderno. Tia. Aqui, eu fiz assim. Em um estacionamento, há nove vagas em cada fileira. Quantas vagas há em cinco fileiras nesse estacionamento? Aí eu botei. A plantinha cinco vezes nove deu quarenta e cinco. Aí a resposta eu botei. Há quarenta e cinco vagas nesse estacionamento. Perfeito. Muito bem. Usou as informações e fez a probleminha correta. João Otávio, levantou o dedo. Eu vou pedir, Maria Eduarda Dias, que cada um fale um probleminha, tá bom? Tá bom, tia. João Otávio. Eu botei. Como podemos ter 31 litros de suco com garrafas de três e dois litros? Aí eu fiz a continha no caderno. Qual foi a continha que você fez? Sem aula. Gente, olha só. É João Otávio que tá falando. Eu fiz três vezes três, igual a vinte e um. Dois vezes cinco, igual a dez. E vinte e um, mais dez, igual a trinta e um. Show. Muito bem. Gostei. Mais alguém quer falar o probleminha? A gente pode ir pra nossa aulinha. Eu, tia. Eu, tia. Eu, tia, eu, tia. Depois, aí mesmo. Ô, tia, é pra me ver alguma coisa? Escrever, meu amorzinho, é o dever de casa que eu passei na página 132. Sim, mas eu não tinha entendido. Aí, eu deixei em branco. Sim, meu amorzinho, é pra criar um probleminha. É pra criar um probleminha com essas informações que estão aí, que a gente acabou de... Você vai passar pra outro dever? Já, daqui a pouquinho. É porque seus coleguinhas querem falar as respostas. Miguel Fogageiro. Oi. Oi, Miguel. Tia, o Otávio tem oitenta figurinhas e João tem três vezes mais que o Otávio. Quantas figurinhas João tem? E essa continha ficou como? É, ficou... É, o... Peraí, tia. Tô esperando. Pra... Oitenta vezes três. Isso, muito bem. Muito bem. Aimee? Eu coloquei assim. Ricardo tem oitenta figurinhas e Pedro tem três vezes a mais que o Ricardo. Quantas figurinhas Pedro tem? Aí, eu coloquei oitenta vezes três, igual a duzentos e quarenta. Perfeito, muito bem. Então, vamos para a nossa aulinha de... Nossa tarefinha de aula, galerinha. Vamos? Então, vamos. A gente pode continuar aí. Ih, tem gente adorando que eu vou pôr matemática. Olha. Vamos para a próxima página. O que que nós vamos botar aí na próxima página, galerinha? Começando a nossa aulinha aí. O que que eu vou escrever aí nessa página? 133. O que que eu escrevo nas páginas que eu começo da aula? Em aula. Em aula. Em aula. Em aula. Muito bem, galerinha. Olha aí, ó. Tá? Gente, nós começamos a falar sobre a multiplicação com números até 99, né? Com dezenas e unidades, duas casinhas. Hoje, a gente vai falar sobre divisão com números até 99. Ou seja, a gente vai trabalhar continhas, tá? Que a gente vai usar a dezena e a unidade. Olha aí, galerinha. Quatro amigos foram a um restaurante e decidiram repartir o valor total da conta igualmente entre eles, tá? Vocês podem ver aqui que a conta deu 84 reais. Bem aqui, ó. Tá vendo? E eles querem dividir entre eles a quantia, entre os quatro. Para determinar quantos reais cada um dos amigos vai pagar, calculamos 84, que é o valor total, dividido por quatro, porque são quatro pessoas aí na mesa, né, gente? E aí, vamos efetuar essa divisão utilizando o algoritmo. Aquelas continhas que a gente trabalha primeiro com as dezenas, depois com as unidades, né? E... Quem é que falou aí, que a tia Ana escutou? Eu, porque eu tava terminando o algoritmo, eu não tinha feito. Mágina 133. E aí, a gente tem a nossa continha, ou da forma que a gente já faz. Olha, presta atenção. Nós temos aqui o 84 dividido por quatro, onde o oito, eu pude dividir por quatro primeiro. E aí, vocês lembram que a gente bota um tracinho aqui, quando a gente vai dividir número por número? Lembra? Então, nós vamos dividir por o número quatro primeiro, e depois a gente faz a divisão pelo quatro. Número oito, depois o número quatro. Então, eu primeiro, eu sei que o meu divisor é o número quatro. Então, qual é o número na tabuada de quatro que vai dar oito? Gente, a conta tá pontinha, é só responder. O que que tá escrito aqui? Quatro. Aqui, o divisor quatro. O que que tá aqui no quociente que a tia marcou? Dois, gente. Dois, ó. Primeiro, a tia tá fazendo a pontinha, dividindo pelo dois. Por quê? Quando o meu numerozinho aqui é menor, eu tenho que pegar meu amiguinho emprestado, dar as mãos pra ele, aí eu tenho que fazer a continha dos dois números. Quando ele for igual ou maior, eu posso fazer a divisão dele sozinho. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o oito primeiro, olha meu tracinho aqui no meio, que eu vou fazer a divisão dos dois. Primeiro eu vou fazer do oito, depois eu vou fazer do quatro. Então, oito dividido por quatro, primeiro. Então, qual o número na tabuada de quatro que vai dar oito? Nata, então, fala. Dois. Olha aqui, ó, gente. Olha o número dois aqui. Eu aqui quase desenhando ele aqui pra vocês. Então, dois vezes quatro dá oito, tá? E aí, aqui, ó. Só que, lembra que a tia faz? Dois vezes quatro, aqui meu oito, ó. Tá vendo? Aí a gente bota a resposta com o tracinho. Aí a gente faz aquela perguntinha. Eu tenho oito pra chegar a oito, dá quanto? Tia, você travou. Eu tenho oito pra chegar a oito. Gente, eu tenho oito. Pra chegar a oito, quanto é que dá? Zero. Zero, gente. Já tô marcando as respostas pra vocês aí, tá? E aí, vocês lembram que a tia primeiro fez a divisão com o número oito? Agora eu tenho outro número pra fazer a divisão. Qual é? Quatro. Quatro. Primeiro eu fiz com... Ó, a quantia não é oitenta e quatro dividido por quatro? Oitenta e quatro dividido por quatro? Então, como o oito é maior do que o quatro, eu posso dividir ele sozinho. Então, primeiro eu fiz a divisão com o número oito, depois eu fiz a divisão com o número quatro. Isabela de Araújo. Isabela de Araújo. O que? Deixa a atenção na aula. Não fica olhando pro ladinho aí, não. Se não, você vai perder alguma parte da explicação. Tá bom? E aí, agora eu vou descer com o próximo número, tá vendo? Eu vou botar aqui do ladinho do zero, meu próximo número que eu vou dividir. Tá? Então, agora é quatro dividido por quatro. Qual é o número na tabuada de quatro que vai dar quatro? Um, gente. Olha aqui. O engraçado é que a continha já tá prontinha ali no livro e vocês não estão olhando as respostas. Então, aqui, ó. Um vezes quatro. Quanto é que é um vezes quatro? Quatro. Opa. Opa. Um vezes quatro, aqui minha resposta. Ó, quatro. Aí eu boto minha resposta ali com um tracinho do lado. Aí eu faço aquela seguinte pergunta. Eu tenho quatro. Pra chegar a quatro, falta quatro? Quatro menos... Ó, quatro menos quatro. Quanto é que dá? Nada. Zero. Então, você deu zero, minha continha deu resto zero. Então, a gente tem que lembrar isso aqui que o nosso amiguinho falou aqui, ó. Se acabou em zero a continha, se o resto é zero, a nossa conta é divisão exata. Tá? É uma continha de divisão exata. Por quê? O resto acabou em zero. Tá? Portanto, cada um dos amigos pagará vinte e um reais. Porque foi, ó, o valor da continha dividido por quatro pessoas. Fizemos essas continhas aqui e deu pra cada amigo vinte e um reais. Tá? Na próxima página, cento e trinta e quatro, temos aí umas atividades pra fazer agora, galerinha. Podem fazer. Tá? Enquanto a tia bota a agenda. Ok? E bebe uma água. As pontinhas de dividir aí, do número um, a tia vai fazer no quadro, tá bom? Se vocês quiserem, tá? Fechado? Vamos fazer a página cento e trinta e quatro, vou botar lá no chat. Galerinha, voltando a falar, a nossa tarefa de casa, a tia tá tentando abrir aqui, vai ser no caderno de matemática, a tia vai botar no grupo do zap a tarefa pra vocês copiarem com calma, tá bom? Semana passada, a gente passou pra casa continhas de multiplicação, dessa vez vão ser continhas de divisão. Tá bom, Isabela? Ok, tia. Ô, tia. Oi. A gente tem que fazer alguma página agora, de cento e trinta e quatro? Ah, tá vendo, dona Isabela? Você tá olhando aí pro ladinho, tá prestando atenção no que a tia Tati tá falando. Né? Olha aqui, página cento e trinta e quatro. Agora pra fazer na sarinha. E botei a agenda lá no chat, galerinha, tá? Bem que a tia... Faltou adivinhar que a senhorita ia me perguntar. Agendinha, galerinha. A agenda tá certa, né, gente? Material de português, caderno de matemática, como a tia falou. Não tem nada de diferente. Certo? E aí E aí E aí E aí E aí Ontem foi dever de história para casa, não foi? Vocês fizeram? Eu fiz, tia. Sim, eu fiz. Eu fiz também. Aimee, você fez? Tia, eu não fiz, sabe por quê? Eu fiz isso. Ana Beatriz Marcial já disse que fez, Bia Dias, só consigo vê-la de Educação Física, né, Bia Dias? Tia, o dever de... Eu não consegui fazer o dever por causa que eu não fiz, eu esqueci de fazer a agenda, aí eu não sabia qual era o dever de casa. Eu fiz, tia. Ok, aimee, a Andrei fez? A minha mãe descarregou. Gente, olha só, a tia chama nome por nome, espera chegar o nomezinho de vocês para vocês falarem, meus amores. Acabam falando dois aluninhos juntos. Andrei, você fez? Fez. Ok. Bernardo, tá aí? Gente, lembra, a tia falou que hoje era o dia de pegar, o responsável quiser pegar o boletim aqui na escola, a escola vai estar, a secretaria vai estar aberta até as 16 horas, tá? Tia, mas a aula não é até 16 e 20? A nossa aula vai ser aqui na escola até 16 e 20. Eu tô falando a secretaria. Secretaria até as 16 horas. Bruninha fez o dever de... Eu fiz, tia. É o que, Davi? Tia, pode buscar o boletim amanhã? Acho que pode. É, Davi, você pede sua mãe para ligar para a secretaria que essa parte a tia não sabe responder. Tá bom? Tá. Uhum. Fez o dever, Davi, de história? Fiz. Daniel, agora você pode falar. Fiz. Show, Daniel. Fábio? Oi, tia. Oi, meu amor, tudo bem? Sim. Você fez o dever de casa de história? Hoje a tia só tá perguntando. Sim, sim. Show, Ingrid? Ingrid? Oi, tia. Oi, tia. Você fez o dever de história? Sim, sim. Show. Isabela de Araújo não fez. Isabela Monteiro tá aí? Sim. Oi, tia. Isabela. Oi, tia. Oi, querida. Você fez o dever de história de onde de casa? Não, mas é que eu ainda vou fazer. João Gabriel. Sim, eu fiz o dever. Show. João Miguel tá aí hoje? Sim. Tudo bem, João? Sim. Fez o deverzinho de casa de história de ontem? Aham. Fez? Tá aí com você? Eu fiz. Que beleza. João Otávio? Eu fiz, tia. João Vitor? João Vitor não está. Camille? Oi. Oi, Camille. Você fez o dever de casa? Não, porque é do grupo. Ah, você não tá no grupo? E por que você não falou, meu amor? Eu falei pra você. Quando isso? Quando isso, Camille? Foi bem antigo. É de setembro que eu falei. Bom, deixa a tia ver aqui. Camille. Eu não tô vendo nada de informação aqui, não, tá? Mas a tia vai botar sua mãe lá no grupo agora, tá bom? Não tem nenhuma informação falando, não, tá? Tá. Enquanto vocês estão fazendo o DVzinho. Só que a tia não vai demorar com o DVzinho hoje. Tia, já pode mostrar a agenda? Não, meu amor, ainda não. Só um minutinho que a tia tá adicionando a mãe da Camille aqui. Pronto, Camille. Tia colocou. Tia, tia, pega o papelzinho da agenda aqui, tá bom? Tá bom? Bom, galerinha, quem já fez a agenda pode mostrar a tia, tá? A tia, tia. A e-mail, ok. Mais alguém fez a agenda? Tia, tia. Maria Eduarda Souza, ok. Miguel Caruso, ok. Beatriz Soares, ok. Ana Beatriz Maciel mostrou, meu mozinho mostrou. Ok, meu amor. Quem mais fez a agenda que não mostrou ainda? Tia, pode botar a agenda? Ah, bonita, hein? Ok, tia botou a agenda lá. Podemos corrigir, gente? Gente, uma paginazinha só antes do Recreio, socorro! Que isso? Bom, cinco minutinhos. Aí a gente vai começar a corrigir, quem não acabou, acompanha a correção, tá bom? E aí a gente nem faz Recreio hoje. Pronto, vamos tirar o Recreio. Não, tia! Não, tia! Pra que vocês querem Recreio? Pra que vocês querem Recreio? Pra gente comer. Pra gente comer. Pra gente comer. Ah, gente. Não precisa. Não. Mostra, Robertinha. Deixa eu abaixo mais um pouquinho pra tia ver a data. Isso. Ótimo, Roberta. Deu pra ver direitinho? Deu, meu amorzinho. Obrigada, tá? Tia, tô com a agenda. E as agendas? Cadê? Isso, Davi! Andrei, abaixa o seu som mais um pouquinho, que a tia não tá vendo a data. Show, Davi! Davi e Andrei, show! Andrei, João Gabriel, ok. Tá bonito, Andrei, de óculos? Tá mó gato, Andrei. João Gabriel, ok. João Gabriel, a tia já viu, meu amor. Ah, é Rafa. Oi, Rafa. Desculpa, Rafa. Ok. Tô crente que é o João Gabriel. Cadê, Fogageiro? Meu amigo estiloso. Ok, Fogageiro. Meu amigo Daniel. Ok, Dani. Acabei minha agenda. É só um traí que a tia tá. João Otávio, chega um pouquinho pra trás. Ok, João Otávio. Tia, Tati. Ontem, eu desenhei numa folhinha Feliz Halloween e colei ali no poste. Ih, tá chegando o Halloween. Deixa eu ver de quem é essa agenda aqui. A tia já viu, Ana Beatriz Maciel. Você já mostrou, meu amor. Mas agora a imagem ficou até melhor. Tia, eu acabei. É só mostrar aí a agenda. É só mostrar que a tia vai falar o nome. Bernardo. Muito bem, Bernardo. Tia, já viu. Show. Obrigada. Tia, sabia que eu vou comemorar o Halloween? Botando fantasia, essas coisas. Legal. Fernanda, Pedro. Chega um pouquinho pro lado da tua agenda pra tia ver a data. Isso. Ok, Pedrão. Quem mais aí? Caio, eu tinha não ouvido a tua agenda. Caio, eu tinha não ouvido a tua agenda. Ok, Caio. E ok, Camille. Ih, Fábio. Legal, hein? Deve ter ficado linda a abóbora. Quero? Claro que eu quero. Ficou lindo, Fábio. Gente, que desenhista. Ficou muito legal, Fábio. Show. Tia, acabei a agenda também. Pode mostrar, Fábio. Bia Dias, vai ter aula de educação física agora. Você pode ligar a câmera? Só assim eu te vejo. Tia, queria ver a tua agenda. Ok, Fábio. Tia, viu a agenda. Show. Bia, que saudade de você, Bia. Bruninha, fez agenda, Bruninha? Bruninha. 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 Enzo, fez agenda? Bom, galerinha, vou começar a corrigir, tá bom? Vamos lá. Na nossa página aí, 134, tem um probleminha aí em cima, tá vendo? Antes de pagar a conta, os quatro amigos pediram sobremesa e o total da conta passou a 64 reais. Se eles ainda decidirem repartir igualmente o valor total da conta, quantos reais cada um vai pagar? Qual seria a continha que nós vamos fazer aí? 104 dividido por 4. Vamos tentar o quadro? Vamos? Sim. Ou vocês preferem o livro? O quadro. O quadro. Então vamos lá para o quadro. Vou pagar isso aqui. E vou fazer aqui, vocês estão vendo a tia Tati? Estão vendo aqui? Tia Tati, vocês não estão vendo não, mas o quadro, vocês estão vendo? Sim. Tia. Tia congelou. Tia, você congelou. A tia congelou, misericórdia. Oi, vocês estão me escutando? Tia, para mim você está congelando agora? Sim. Agora sim? Eu acho melhor a gente ficar no livro. Toda hora a tia levanta e aí mexe no computador. Mas vocês estão vendo o quadro aqui? Posso fazer minha continha aqui? Vocês vão enxergar? Sim. Então, conseguindo ver? Sim. Sim. Então vamos fazer a continha. Galerinha, presta atenção na continha aqui. Eu começo minha continha com o número 1. O número 1, eu não posso dividir por quadro. O número 1, eu não posso dividir por quadro. Sim. Você está trabalhando toda hora. Continha mais aqui embaixo, tá bom, gente? Vocês estão vendo? Sim. Agora sim. 104 dividido por quadro, esse número 1 aqui, é o primeiro número da nossa pontinha. Eu só posso dividir ele se ele for igual ou maior que o divisor, que é o número 4. Então, se ele for, se ele fosse aqui 4, 4 dividido por 4 eu poderia. Se ele fosse maior que o número 4, eu também ia poder dividir. Mas quando ele é menor, ele é o número 1 menor que o número 4, eu não posso dividir ele. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chegar para o meu vizinho. Oi, vizinho. Oi, coleguinha. Vou pegar na mão do meu próximo número e vou fazer a divisão deles dois por 4. Entendeu? Então, ao invés de ser 1 dividido por 4, vai ser 10 dividido por 4. Para não fazer confusãozinha na nossa cabeça, eu vou colocar um placinho bem aqui, ó. Para eu saber que eu vou dividir 10 e depois tem mais um numerozinho para eu dividir. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. 10 dividido por 4. Qual é o número na tabuada de 4 que vai dar 10 ou próximo ao número 10? Vamos ver? Deixa eu ver aqui, ó. 4 vezes 1. Quanto é 4 vezes 1? 4. 4. 4. 4 vezes 2. 8. 8. 8. Muito bem. 8. 4 vezes 3. 12. 4 vezes 3. 12. Muito bom. Já tá. Como chegou o número 12, olha o que aconteceu. O 12 é maior do que 10, não é? Então, eu vou usar o número 3. Eu vou ter que usar o número 3. Não dá pra ver? Não dá pra ver. Não dá pra ver o número 4, tia. Pedro, eu só vou se dar zoom. Vocês que tem que dar zoom, gente. Não sou eu. Vocês tem que clicar na tia Tati aí. Me dá o zoom. Não. Dá pra dar zoom. Só que não aparece tudo. É o quê? Dá. Dá pra dar zoom. Só que não aparece tudo. Só dá pra ver o 4, tia. Ah, sim. Então, o divisor número 4. Né? Então, aí, gente. Então, eu vou botar aqui, ó. O número 2. Porque o 2 vezes 4 dá quanto? Ótimo, Maridona da Tia. Oito. Oito. Então, aí, eu vou pegar a minha resposta. Eu vou botar aqui na pontinha, vou botar assim, lembra? Aí, eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho o número 8. O número 8 vai chegar ao número 10. Eu já tenho o número 8. Vai chegar ao número 10. Nove. Dez. Ou, então, eu posso fazer assim. Eu tenho 10. Tiro o 8. Quanto que eu tenho que botar aqui embaixo? Oito. Dois. Dois. Ó, é dois. E aí, gente. Eu vou fazer o que está lá no livrinho, ó. Não tem outro númerozinho para dividir? Eu vou trazer ele aqui para baixo, ó. Opa. Eu vou trazer ele aqui, ó. Quatro. Tá? Aí, eu vou fazer aqui uma perguntinha para vocês. Primeiro númerozinho, que é o número 2. O número 2, eu posso dividir pelo número 4? Não. Por quê? Porque o 2 é menor pelo 4. Exatamente. Então, eu não posso dividir 2 por 4, porque o número 2 é menor do que o 4. Pelo número que está no divisor. Então, eu vou dividir 24 dividido por 4. E aí, a gente já sabendo a tabuada de 4, né? Que vocês são cracos. Qual é o número na tabuada de 4, que vai dar 24 ou o número próximo a 24? 6. 6. 6. 6. 6. 6. Então, eu vou botar meu 6 aqui e vou fazer aquela minha continha. 4 vezes 6 dá quanto? 4 vezes 6. 4. 4 vezes 6. 6. Muito bem. Eu vou botar ele aqui, minha resposta contra 5. Eu tenho 24. Eu tenho 24. Para chegar a 24, falta quanto? 0. 0. Não deu para ver o final da conta. Só até o 24. Agora tá. Então, galerinha, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós falamos aí já nessas páginas que a gente deu hoje, mas nas páginas que a gente deu em outros móveis. E a gente já aprendeu isso. Eu vou fazer uma entrevistinha para vocês. Essa conta aqui é uma divisão exata ou é uma divisão não exata? Exata. Exata. O que é exata? Exata. Por que que é exata? O final deu zero. Porque a continha acabou com o resto zero. Então, lembrando que toda a continha de dividir que tem o resto zero, ela é uma conta de divisão exata. E aí, olha só a nossa resposta aí. Como ficou a nossa resposta? Eu vou botar aqui em cima para vocês. Mas essa continha é desse probleminha que tá aí na página 134. Que a tia botou aí na tela, tá vendo? Opa! É esse probleminha aqui em cima. Essa continha vai entrar aí. E vocês vão me dizer qual a resposta. O que que eu coloco aí? Cada um dos amigos vai pagar... Quanto, gente? 24 reais. Opa! Olha que quantia! 26 reais. 26 reais. 26 reais. Não dá pra ver direito, não. Pedro, você só... Clica no nome... Onde a Tati tá? Aí você vai ver aí... O que tá aparecendo? Tá aparecendo até o 2. Aqui, ó. Aí, agora tá. Tá. Ok, gente. E aí, galerinha? Chegou a hora do nosso intervalo, tá? Dentro de alguns minutinhos, nós vamos corrigir essa quantia de dividir aí, tá? Essa quantia de dividir a gente vai corrigir no livro, tá? Ok, gente? Ok, tia. Ok, tia. Ok, tia. Ok, tia. Tchau, tchau.